Pra você que está desanimado Ó marchar e soldado Ó marchar e soldado Olha e abençoa o Senhor Só teremos que a coragem Para almoçar o povo reino Ó marchar e soldado Só teremos que a coragem Para almoçar o povo reino Ó marchar e soldado Só teremos que a coragem Para almoçar o povo reino E sem dúvida resistir Sem nunca basear Ó marchar e soldado 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 Só teremos que a coragem Para almoçar o povo reino Ó marchar e soldado Só teremos que a coragem Só teremos que a coragem Para almoçar o povo reino Ó marchar e soldado Ó marchar e soldado Só teremos que a coragem Para almoçar o povo reino Ó marchar e soldado Ó marchar e soldado Ó marchar e soldado Ó marchar e soldado De Cristo Deus abençoe Deus abençoe Ó marchar e soldado Ó marchar e soldado Ó marchar e soldado Ó marchar e soldado